Quatro postos de Londrina estão temporariamente impedidos de vender combustível. Foi o resultado de uma operação feita ontem nos estabelecimentos que não justificaram o aumento nos preços no mês de março. Quatro postos tiveram bombas lacradas e lojas de conveniência interditadas, um na zona sul e três na região central da cidade. As empresas não apresentaram justificativa para o aumento do dia 17 de março. Na ocasião, 28 postos de Londrina reajustaram combustíveis em mais de 10% sem que houvesse motivo aparente. O preço é composto de vários fatores de composição. Nós fizemos toda a veriguação dos itens que poderiam integrar uma lista, um valor de preço. E não houve modificação naquele período. A refinaria não mudou, a eletricidade não mudou, a energia elétrica não mudou, a água não mudou. A data base de empregados também não havia modificação naquela época, não havia aumento de empregados. Para o PROCON, órgão de defesa do consumidor, as empresas tiraram proveito do ambiente de crise política e comoção para lucrar. Principalmente naquele dia que foi divulgado uma gravação da presidente com o Lula, que gerou uma comoção social muito grande, que vários postos, na verdade 28 postos principais, aumentaram o preço naquela ocasião. O GAECO deu apoio à operação. Os quatro postos lacrados têm 48 horas para apresentar a justificativa e os documentos solicitados pelo PROCON. Paralelamente a isso, há um inquérito em andamento no GAECO para investigar alinhamento de preços entre vários outros postos da cidade. Em um momento, alguns postos, vários postos aumentam o preço em 11% da gasolina. Poucas semanas depois, sem qualquer justificativa também, esse preço despenca novamente para aquele mesmo patamar que era praticado antes do aumento. Então, essas são medidas que demonstram que o aumento está sendo feito de uma forma bastante arbitrária e que o consumidor está sendo punido, está sendo feito refém quando um número exorbitante de postos acaba por elevar o preço e eliminar completamente a concorrência. O advogado do CIN de Combustíveis e de um dos empresários que teve o posto lacrado nega o alinhamento de preços. O mercado flutua de acordo com o preço que aparece aqui. O único mercado que você tem o preço estampado é o posto de gasolina. No momento que alguém abaixa o produto lá, ele tem que abaixar aqui, senão ele fica com as moscas.